Aleluia, 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 Aleluia Quando Deus criou o universo, Ele criou a música O som, as melodias em exaltação a Ele Deus ama ouvir o som da música Música santa e oferecida a Ele por Ti Se você quer viver com a presença de Deus em sua vida Então adore a Ele com todo o teu ser de uma forma viva Comece a fazer uma declaração de amor Levante sua voz e declare em louvor Aleluia, 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 Aleluia Adoração não é um simples sentimento Ela é uma atitude que vai além do momento Além da vida E além da morte É muito forte Impossível explicar Tudo o que sinto Nada mais importa Ele me conforta Ele me transporta Para o alto Para o alto Se derrete quando ele é adorado por Ti Pois Ele é um Pai Muito apaixonado por nós Ele tem prazer em ouvir a nossa voz O que importa pra Deus não é o talento ou a afinação Pra Ele o que importa é o som que sai do teu coração Pois Ele nos criou para o louvor da sua glória Ele nos criou para alcançarmos a vitória Aleluia! 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 Aleluia Noite e dia se param e não se cansam Dia adorado, desejam agradável Por isso que declaram pra sempre Aleluia, aleluia, aleluia Quero unir o meu louvor com o dos anjos Quero cantar com o coração celestial e mais fundo O sobrenatural de Deus sair do mundo Em espírito adorar e em verdade Ter intimidade, vivendo em santidade Por toda a eternidade Dizer Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia, aleluia